Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Passfácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Oi, aqui é a Carol. Agora você vai ouvir a segunda parte da nossa conversa com a Michelle e Provence sobre literatura, moda e música. E tá imperdível e muito engraçado. A gente começa falando sobre Marinheira de Assurde, que foi o assunto do episódio anterior, mas a conversa percorre caminhos inusitados. Todos os contos foram escritos durante essa oficina? Ou você já tinha alguns? Não, tem um conto que acho que é um dos últimos, que é o Kid Bodock. Eu escrevi, foi o primeiro conto que eu escrevi na vida. Eu escrevi ele pra Revista Nacional, que era uma revista do fotógrafo do J.R. Duran. E assim, porque toda essa coisa de escrever, assim, foi muito louca. Eu sempre tive vontade de escrever e tal. E anotava as ideias. E... Mas assim, tudo muito solto. Nenhum planeta invigil. Muito desorganizada. E eu não gostava de falar em algumas situações que eu era modelo, porque as pessoas entendiam, tipo, como se fosse prostituta, assim, né? Tipo, você tá num avião, senta alguém pro seu lado. O que que você faz? Aquela coisa, assim. O modelo. Não gostava. Daí eu falava em escritora. Porque eu falei assim, ah, fica uma coisa mais séria. Tá fazendo o quê? Daí você começa a mentir. Ah, tô escrevendo um livro. E daí eu ficava mal que eu tinha mentido. Daí eu falava, putz, agora eu tenho que escrever. Porque, né, eu tô falando pras pessoas com Daí eu comecei realmente a escrever um livro e tal. Daí eu tô escrevendo um livro sobre o quê? Ah, sobre como é que é ser modelo. Porque as pessoas... E toda hora eu ia aumentando a mentira, porque, né? E daí eu falei, não, agora eu tenho que escrever. E daí eu comecei a anotar. Então, vou escrever um livro sobre como é que é ser modelo. Porque as pessoas acham que é champanhe e ar-condicionado e não é. Daí eu dei uma entrevista pra revista Gol, que saía... Que vinha dentro do avião. E falei que um dos meus sonhos era escrever um livro e tal, blá, blá, blá. Aquela coisa, né? Tipo, pra fazer sair do... Modelo também era sempre taxado de burra. Então, eu falava, se eu vou colar um... Bota um livro na conversa, as pessoas vão achar que não sou tão... Porque eu não sou burra, né? Né? Tipo, é muita insegurança ficar preocupada com o que os outros pensam. Mas eu era assim. Ao contrário do que as pessoas pensam, modelos são inseguras. Apesar de vender desejo, né? A maioria das modelos são muito inseguras. E daí, o editor, na época da Cusac Naife, viu essa entrevista, ligou na minha agência de modelo e falou, ah, eu quero conhecer essa modelo que tem um livro pra lançar. Tipo, eu quero saber do livro. E eu, como sou, tipo, cara de pau, eu fui lá na Cusac Naife. Eu nem sabia o que era Cusac Naife, que, né? Hoje em dia, tipo, guardo como se fosse ouro os livros que eu tenho na editora. Fui lá na Cusac Naife. Tipo, chegue de arte na editora. E daí, ele falou assim, ah, você trouxe o seu livro? Daí eu falei, não, na real, são dois. Olha só. Como assim, dois é? Eu falei, são dois livros. Ele falou, você escreveu dois livros. Daí eu falei, na real, não escrevi. Estão todos na minha cabeça. Qual que você quer ouvir primeiro? O que eu quero te contar ou o que você quer ouvir? E daí, eu falei, o que eu quero ouvir? Daí, eu contei pra ele uma história que é um livro que eu realmente tô fazendo, que tá há mais de 18 anos a história na minha cabeça, mas agora eu tô, de uma certa maneira, trabalhando nesse livro. Mas ainda vou ensaiar outra coisa antes, porque eu acho que esse é o projeto da minha vida. Que é uma coisa mais pra literatura fantástica mesmo. E daí, eu contei, ele achou a ideia massa, não sei o quê. Nunca ninguém fez nada disso no Brasil. É, quero. Daí eu falei, tem um problema. Eu falei, eu não sei escrever. É, tipo, assim, eu larguei a escola dos 16, e eu não vou queimar a minha história contando de um mau jeito. Assim, eu preciso aprender a escrever. E a pessoa tinha uma ideia. E que tal se eu contasse a minha história, e assim eu aprendesse a escrever, e depois, se eu conseguir me desenvolver, eu posso contar essa outra história. Daí, ele falou, que história? Eu conto, falei da minha vida, né? Eu contei um pouco do como eu saí de casa e tal, que eu saí de casa um dia depois que a minha mãe morreu, pra virar modelo. Ele falou, massa, legal. Daí, eu saí da Cossaca com uma pilha, assim, de 20 livros. Só valeu por isso, né? Tudo que tava saindo na época, assim, biografia da Virginia Woolf, da Clarice, livro novo do Leonard Cohen, tipo, assim, sério, saí com uns 20 livros, muito sortuda. E comecei a trabalhar nesse original pra aprender a escrever, que daí veio o Preciso Rodar o Mundo. Nossa, eu nem lembro a pergunta, mas olha que louca. Também não, mas a gente pode entrar nesse, acho. Então, e assim, tudo que a gente tá falando, a gente tinha perguntas pra fazer, então tá tudo bem. É, é um pouco meio o Luciano Desprezo, né? Literatura de antecipação, já vai antecipando a pergunta. Mas qual que era a pergunta passada, pra ver se eu respondi? Era se tudo, se todos os contos foram feitos na oficina, e aí você contou que tinha um... Ah, não, eu tenho que voltar pro Kid Botox, não, não faz sentido. Ó, daí eu quebro a cabeça, né? Eu comecei a trabalhar na mentira que eu tava escrevendo, daí passou a não ser uma mentira, porque eu realmente tava escrevendo, mas nunca tinha publicado em nada. Daí, ó, comecei a ir nas festas de moda e falar que eu estava escrevendo um livro. E nisso, uma editora da revista Mag, que era uma revista de moda do São Paulo Fashion, que falou, ah, que legal, tô fazendo uma matéria sobre o Sul, escreve uma matéria pra revista. E eu ia lá, olha, não sei o que, eu cheguei em casa chorando, como é que é uma creche, meu Deus, por que eu fui aceitar? E daí eu fiz um... Muito bonitinho, uma matéria eu escrevi comparando as modelos do Rio Grande do Sul, né? Com os pássaros da região, assim, ficou muito fofo, assim, por uma primeira experiência. Daí nisso o Bob Wolfson, que também tinha uma revista, era uma época que todo mundo queria ter a sua revista, uma coisa meio de arte, assim, que tinha uma revista sem número, viu e me chamou pra escrever pra revista dele, daí eu escrevi um negócio sobre sardinhas, aí também chorei, fui levar pra terapia, por que que eu inventei? Agora eu tenho que escrever, como é que faz? E daí nisso o Duran viu e chamou pra revista dele, e daí eu falei... Só que daí ele veio com, tipo, assim, 13 mil caracteres, e eu falei, meu Deus, eu nem sabia o que era caracteres. Eu falei, legal, na hora que eu dei um Google, eu falei, me ferrei, como é que eu escrevi um treco de 13 mil caracteres? E daí comecei com a história do... Eu tinha o livro do Bukowski, tinha um conto que era um livro chamado A Mulher Mais Linda da Cidade, tinha um conto chamado... Que era Kid Spuleta, alguma coisa assim. E daí eu falei, já sei, vai se chamar Kid Bodock. E daí comecei a história, publicaram na revista, nunca sai de graça ser publicada, eu tive que fazer um nu, mas pelo menos era um nu do Duran, e a revista custava 300 reais, então não é que todo mundo saiu me vendo pelada e lendo meu primeiro conto, mas eu tive que realmente tirar a roupa pra ter um primeiro conto de publicado. Mas a revista é bem chique, e o nu, assim, também não é... É bem bonito. Mas é que hoje eu fico pensando, meu Deus, eu tirei a roupa pra publicar um primeiro conto, né? Isso sim é amor à literatura. E daí, isso eu nunca falei, mas é que eu me dei conta mais dele. Falei, nossa, gente, olha que louco. Enfim, agora, né, passou, mas foi uma aça, eu consegui escrever os 3 mil caracteres. Mas aí, na época, quando... E aquele livro foi publicado, aquele conto foi publicado, enfim, quando eu tava juntando os contos, eu lembrei do... Na real, o meu professor, que foi... Que era o editor dessa revista. Ah, olha que legal. Voltando, é, desculpa. Desculpa aí, quem foi editar, vai ficar louco. Tava lá, voltamos para a revista nacional do Duran. O Duran liga pro editor, que era o Bressan, e falou, ó, tem essa modelo que escreve. O Bressan falou, modelo que escreve? Não conheço. Desde a Danusa Leão, que não aparece uma modelo que escreve. E daí, ele editou o meu texto, ele falou assim, ah, parece um Guimarães Rosa da Roça, assim, um Guimarães Rosa com um Saramago, porque ele, de jeito, tipo, tirando onda pelo fato da... de não ter... não saber usar vírgula, assim, não, não, não. Saramago... Calma, se não for você cancelar, não é que ele não sabia usar vírgula, né? Era uma escolha estética, mas no meu caso não era estilo, é porque realmente nem sabia pra que que servia a vírgula. E daí, ele editou o texto, e me indicou pra uma outra revista, ele veio entrevistado, eu falei, ó, na real, eu tô escrevendo, assim, um livro, mas eu nem sei como... como publicar e tal, porque daí a pessoa que tava na COSAC, infelizmente tinha saído de lá, e depois a editora fechou, não tinha... não conhecia ninguém na literatura, daí eu mostrei o projeto, e ele falou, ah, legal, vou tentar te ajudar, ele me ajudou a editar o livro, e na época, eu falei, eu preciso criar um meme, né, porque se as pessoas não me conhecem, é tipo, era conhecida na minha bolha, mas não, assim, a modelo também, a escritora também ajudou a vender a modelo, que foi muito legal, assim, eu peguei muito trabalho como modelo depois que eu desplacei o livro. Olha só. As duas são muito parceiras, sabe, não tem isso, não tem essa briga aqui em casa, cada uma paga umas contas, tá ótimo. E daí eu fiz um rap, gravei um rap, chamei minhas amigas modelos, o rap saiu até no Guardian, até o Gabriel Pensador, depois me escreveu, dizendo, nossa, que maneiro, que era um chamado, all the models in the house, com todo meio, tipo, um resumão do que estaria no livro, que é a audicéia da Maniquim, né? E daí consegui uma editora e pronto, é isso. E daí realmente pude sustentar a minha mentira de que eu escrevia. Não, eu meio que parei no negócio do rap, assim, eu fiquei, é o quê? Ela é modelo, ela escreve, ela fez um rap. E daí eu fiz um rap, com umas modelos, tipo, bem natural, assim. Não, isso também deu, isso também deu muita terapia, porque daí, e fono diáloga, né? Porque daí eu escrevi o rap, e era super rápido, só que não tinha fôlego pra cantar, não conseguia cantar meu próprio rap, daí tive que ir pra fono, daí a fono mandou eu cortar o freno, porque daí eu descobri que tinha a língua presa. Mas assim, sério, esse livro também mudou a minha saúde pra melhor, assim, eu realmente fui ver que eu tinha problema de ATM, por causa, porque eu queria cantar o rap, e consegui gravar o rap, chamei várias minhas amigas modelos pra participar, assim, e na época que eu fui lançar o livro, eu conheci os jornalistas, porque eu gostava de sempre conversar com todo mundo, daí eu mandei, tipo, um e-mail junto, disparei pra todos os que eu conhecia, olha, eu fiz, tô lançando o livro, eu escrevi esse rap, tá aqui o vídeo, eu tô mandando só pra você, e daí todo mundo deu a resposta exclusiva. Hoje eles ficaram putos, né, mas funcionou. A assessora de imprensa ali, tá morrendo ouvindo isso. Não, ela é a assessora de imprensa dela mesmo, ela gravou o rap, e ela é a assessora de imprensa dela mesmo. E eu tive que ir pra terapia, porque eu falei, o pessoal da quebrada vai me matar, porque quem é essa branca aí, querendo fazer rap e tal, eu fiquei, tipo assim, vou ser cancelada, eu realmente achei que ia ser cancelada. Daí quando saiu, o Gabriel Pensador escreveu, falou, olha que legal, e o Emicida viu, daí o Emicida me chamou pra fazer cota de branco no clipe dele, no Boa Esperança, eu sou a empregada que vem do Sul. Eu adoro esse clipe! É, eu sou a empregada do Sul que cospe na panela de, é, fatapá, sei lá o que que é aquilo. Cara, essa história da tabulha. E daí, o Emicida falou assim, não, é, você tá falando, você tá falando, não é que você tá falando, ah, eu tô aqui na, na zona leste, não sei o que, não, você tá falando da sua quebrada, que Paris é meu quintal, meu passaporte tá cheio, você tá falando da sua verdade, né, você tá falando do, e o rap é sobre isso, quer dizer, né, não é, não é que eu tava me apropriando culturalmente de uma coisa que não era minha, enfim, ele, então fui, fui bem recebida pela comunidade do rap, e sou uma rapper de um rap só, por enquanto eu sei. E por acaso tem no YouTube esse rap? Tem, chama All the Models in the House, vê a versão de 7 minutos, porque tem uma introdução, maior. E daí, olha como o mundo é louco, como o mundo dá voltas, né, daí, foi parar, quando me ligaram, o guardia, tipo, queria fazer uma matéria, e daí tinha um jornalista recém-chegado, que veio morar no Brasil, era o Dom Filipes, fez a minha matéria. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, e assim, um pote atrás do outro. Eu só posso escrever, né, minha vida é muito fantástica, tipo, o que que eu faço com isso? Sabe que, eu tinha colocado ali, né, tipo, o teu primeiro livro foi de memórias suas, né, e muito jovem, você já escreveu sobre memórias suas, e agora todas essas histórias tem, tu pode escrever, sei lá, é uma, pode fazer uma série, de tantas histórias que tu tem. É muita, não tenho nenhum planeta em leão, mas é muita pretensão, né, já ter uma biografia com 30 anos. Meu Deus, o mundo precisa saber essas histórias. É, porque você sai de casa muito cedo, então, assim, eu praticamente poderia ter me aposentado já, aos 30 anos, porque você começa a trabalhar desde os 16, né, mas o livro, abriram-se várias portas, né, esse rap principalmente, né, assim, pela questão visual, estética, graças ao videoclipe, eu consegui um teste na MTV, depois apresentei os programas na MTV, e por aí vai, assim, E voltando um pouco para o Marinheira, as histórias acabam sendo também, eu acho que no fundo, todo mundo, todo escritor, ele meio que escreve sobre si, assim, você se coloca um pouco nos personagens, e você vai fazendo um grande mash-up das coisas que você vai ouvindo, que estão ali no seu inconsciente, né, eu sempre tive ouvido muito bom para fofoca, adoro ouvir fofoca, não passo para frente, mas desde criança, tipo, alguém ia contar, sabe, as véias, e um risalterço, daí depois elas se uniam, e saia uma fofoca, adorava ficar escutando as histórias, porque tudo é um grande, eu acho que o mundo é um grande telefone sem fio, e o escritor, ele consegue passar pelo meio dessa linha, assim, e pegar as coisas e fazer a sua própria história a partir disso, assim, eu acho, assim, eu não sei agora como vai ser para os próximos, mas esses dois primeiros, eu me diverti muito fazendo, e isso já valeu muito a pena. Mas você está, você falou que você está fazendo, tem um projeto teu, que é maior, mas você está escrevendo alguma outra coisa também, que você quer lançar antes? Então, o Precisou Dar o Mundo fez 10 anos, e é um livro que, assim, não sabia que ele ia ser, poderia também ficar um pouco na prateleira de autoajuda, é, eu fui, eu fui muito honesta, assim, com, é bem diferente da minha escrita do, porque eu dei um salto, assim, como escritor, eu acho, né, assim, para o Maria de Açude, porque eu comecei a consumir literatura, até então eu lia muito pouco, então, assim, é realmente, é bem cru, mas também é muito honesto, sabe, é fácil de entender, abrir meu coração ali, naquele livro, assim, de como realmente é você sair de casa, e lidar com as expectativas de uma profissão que, às vezes, é muito cruel, assim, e que, e no imaginário das pessoas, é bem distorcida. E daí, o Precisou Rodar o Mundo foi parar nessa prateleira um pouco de autoajuda, porque muitas meninas até hoje leem e falam, eu estou aqui, eu descobri que tem um apartamento de modelos em Shanghai, que tem um livro lá, e as meninas ficam lendo, vai de uma para a outra, é um livro muito emprestado, a editora, ela não existe mais, né, ela fechou, mas você encontra ele em Sebo, então, é um livro muito, assim, que ainda circula, que ainda tem review, é muito louco, 10 anos depois, e a minha agente literária veio com a ideia, assim, ah, eu acho que seria legal, faz 20 anos, que você começou, as modelos do ano 2000 estão na moda de novo, se os meus desfiles, assim, é cheio de modelos da minha geração, a Erika Palomino, que escreveu um livro sobre moda, está relançando o dela esse ano, então, ela veio com a ideia de, vamos, vamos relançar, mas de um, um viés comentado, assim, de tudo que mudou, dentro da visão da modelo dos últimos 10 anos, que mudou muita coisa, por causa das mídias sociais, as influências, elas também comeram um pouco dessa fatia, então, assim, a modelo também, ela saiu desse lugar da figura da pessoa física, e teve que ir mais para a jurídica, uma coisa se misturou, né, por causa do Instagram, na minha época, na época que eu lancei o livro, o Instagram se postava foto do seu gato, né, não tinha que vender, e hoje tudo isso mudou muito, hoje até os escritores, né, os escritores também são um pouco refém para poder vender seu livro, tem que ficar, falei, é chato, eu espero que inventem outra coisa, né, mas por enquanto, o Instagram também tem um lado bom, que a gente consegue divulgar, né, e ter acesso, acompanhar, eu descobri, por exemplo, vocês via Instagram, então também tem coisas muito boas, então eu estou, eu, só que, como eu sou uma pessoa que vai, pega uma história, e meio, aponta do iceberg, daí começa, ela acha, lembrar de muita coisa, está acontecendo um pouco com esse livro, está virando, tipo assim, realmente, uma odisseia da Meniquim, está quase 300 páginas, porque daí, quando eu comentar cada capítulo, vira quase um, então, na real, eu estou fazendo, já estou na parte de leituras críticas, né, que vai arrumando, mas na real, eu quase fiz um livro novo, que legal, então, esse, provavelmente vai ficar, era para ser para esse ano, mas, também, eu acredito no tempo das coisas, não rolou, acho que mais para o primeiro semestre do ano que vem, e daí, por isso, o outro livro, né, que é mais fantástico, está um pouco ali, teve que voltar para a gacheta, porque, ele, esse livro, não, não sabia que eu ia relançar, mas ele, realmente, é um momento que, as pessoas ainda têm muito curiosidade sobre essa profissão, poucas modelos se escreveram, a Gisele escreveu um livro, mas, assim, é mais fácil, uma modelo ter uma carreira parecida com a minha, que é a Gisele, né, então, é isso. Ufa, falei muito, meu pai, coitado de quem foi de tá, que eu não suporto mais. Ah, eu quero ler esse livro, eu tenho, assim, eu gosto bastante de moda, assim, acompanho, né, e aí, a minha geração, por exemplo, né, a geração que acompanhou a Gisele, e tal, e aí, quando eu fui ler, assim, a sinopse, até, inclusive, eu entrei na Amazon hoje para ver, e tem lá o livro, e aí, eu olhei os comentários, ou tinha um comentário, assim, é como conversar com uma amiga, é, bem bonitinho, assim, daí eu falei, nossa, que legal, mas agora eu vou esperar a edição nova, que você tá reescrevendo. Ah, espera, porque tá bem legal, assim, não, e também tinha umas coisas, umas expressões, assim, que você acaba mudando, não, tá bem mais legal a nova, assim. Não, imagina. Não, vale a pena esperar, falta pouco, eu mando para vocês, quem sabe eu volto, não, vem lançar o livro aqui em Floripa também. É? Por favor? É, o marinheiro eu também não fiz, né, eu tô feliz que eu vou na festa literária de Chapecó, ah, que legal, em julho, daí eu aproveito também, vou, vou para a Maravilha, e vai ser legal, assim, porque o, o preciso rodar o mundo, assim, foi, a prefeita comprou, distribuiu nas bibliotecas, é que é um assunto mais top, né, o marinheiro disse o dia, não sei se fez tanto sucesso, ainda, eu acho que também, já distanciei muito da cidade, já faz muito tempo que eu saí, a geração nova nem sabe que eu existo lá, então, assim, né, então, enfim, vai ser também uma maneira de voltar para a cidade, e também me reintroduzir na cidade, com o livro, né. Falando em pop, só para a gente não deixar de falar disso também, eu tenho muita curiosidade para saber da parte de apresentadora da MTV, assim, é que é tudo uma coisa muito do nosso imaginário, tipo, quem cresceu nos anos 2000, né, a modelo que saiu do interior de Santa Catarina, e, tipo, foi para Paris, para Tóquio, e aí, apresentadora da MTV também, eu acho tudo isso muito louco. É, eu acho que é muito, muito louco, assim, tudo que você, é muito louco, parece aquele livro segredo, né, mas quando você quer uma coisa, e você bota uma coisa na sua cabeça, e você quer, e aquilo é legítimo, e você esquece, para, para, demora uns 5, 10, uma coisa vem, só que às vezes as coisas vêm, e elas não são como você imagina, eu realmente tinha um sonho de ser DJ, eu gravava fitas da MTV, adorava, assim, né, hoje sou amiga da Sara, conheço a Didi, amiga da Carla Lamarca, assim, é, é muito engraçado, porque eu era realmente fã dessas, dessas meninas, e quando eu entrei na MTV, já era a MTV, a MTV já não era a MTV, a MTV da Abril, a Abril tinha falido, era a MTV do novo grupo, e a audiência não, e as, a audiência não era a mesma, e já era uma MTV, que não falava muito sobre música, então também foi um pouco, o primeiro programa não, o MTV Móvel, que eu apresentei com a Luíta, que ela é uma das apresentadoras do Shark Tank, esse foi muito legal, que era um programa de cultura, durou um ano, a gente tinha um motorhome, que ficava, que passava em algum lugar de São Paulo, sempre tinham os convidados, e às vezes tinha um show, assim, a gente entrevistou o Zeca Pagodinho, o Emicida, fez show do Emicida, Rael, Rael, Projota, um monte de gente, assim, foi realmente muito legal, conheci muitas bandas gringas, e tal, mas, é, era um programa, eu acho que talvez, hoje em dia, daria mais legal, assim, num, talvez num, nem sei se eu posso falar isso, ou outro canal, enfim, eu acho que a audiência da MTV, que na nossa época, a MTV, ela, era um adolescente, mas era um adolescente, que era muito ligado, na cultura da música, você consumia MTV, porque você consumia música, e era a forma de ter acesso à música, né, não tinha, não tinha YouTube, e tal, e, e essa geração, já, que, né, já tava mais ligada nos reality shows, que não era muito a minha praia, não, então, assim, depois que terminou esse programa, eu voltei pro MTV News, mas tinha, a maioria da pauta ainda, não era tanto, era mais gente famosa, do que música, enfim, mas entrevistei Waze, é, a banda inteira do Foo Fighters, foi legal, teve, teve experiências muito boas, e as pessoas, assim, a melhor coisa da MTV, sempre foram as pessoas, a equipe era muito legal, foi uma experiência muito, muito, muito legal, mas eu não tinha aquele, aquela caixinha, que você botava o pé, assim, não era o disco que tinha, a mão dentro do bolso, assim, né, mãozinha na cintura, não, até inclusive da divulgação, teu primeiro livro, eu tinha colocado aqui, tu mesmo contou já, essa história, que tu mandou pra todo mundo, que eu já sabia, eu já tinha lido em algum lugar, não lembro onde, que eu tinha lido, ou você já tinha falado em algum lugar, no teu Instagram, e eu tinha perguntado, e eu acho que era isso, né, Stephanie, ah, tem a pergunta do que você tá lendo, né, a gente sempre pergunta, se você tá lendo, ou se você tem indicações, eu tinha feito aqui uma pilha, porque eu falei, talvez elas vão perguntar coisas, que inspiraram o livro, daí eu trouxe o, porque eu esqueço, daí eu até botei aqui na pilha, o concerto do João Gilberto, do, no Rio de Janeiro, do Sérgio Santana, e um dos contos, vieram de uma proposta, que o professor trouxe daqui, e esse livro é muito legal, eu cheguei a conhecê-lo, fui no, ele deu um, tipo uma tarde de autógrafo, ali na Mário de Andrade, e daí logo começou a pandemia, e ele faleceu, né, também, ele também, o vovô da pandemia, que foi embora, A Fúria, da Silvia no Campo, que eu acho que foi um dos livros que, mais assim, me inspiraram pra escrever o Marinheira, mas acho que se fosse indicar, eu tô, o que que eu tô lendo, deixa eu olhar lá na minha, é que eu leio várias coisas, não mesmo, não consigo pegar uma, uma, ler um, um livro só, assim, tô lendo um livro em italiano, pra, porque eu comecei a estudar italiano, porque eu quero tirar o meu sapote, daí me arrisquei, o primeiro livro dessa escritora, Chiara Valeri, não sei se vocês conhecem, não, não, parece que tem, não sei qual que é, acho que é a Inê que tem aqui, chama aqui, Dice Quitate, tô achando bem difícil ainda, meu italiano tá muito ruim, então, assim, não posso nem recomendar, porque eu acho que nem, sei se eu tô entendendo também, e quando eu fui pra festa de Jaraguá, a Ieda e o Schroeder fizeram uma lavagem, me disse, você precisa ler o Cesar Aira, você vai amar o Cesar Aira, e eu nunca, e eu, desculpa, minha ignorância, nunca nem tinha ouvido falar do Cesar Aira, e antes de saber que a Fósforo ia lançar no Brasil, né, os livros dele, um amigo foi pra Buenos Aires e trouxe um, que é, e eu era um naninha de sete anos, tô lendo esse, tô gostando, até preciso falar pra Ieda, e pra ele, e pro Schroeder, que eles tinham razão. Eu acho que é isso, mas se eu fosse indicar um, que eu assim, que eu ia falar, poxa, nenhum, esse é o livro mais massa do mundo, é As Primas da Aurora Venturini, acho que é o que eu mais gostei de ler nos últimos tempos, assim, esse livro é muito legal. Bom saber, não li nenhum dos livros que você falou. Michelle, qual que é o teu signo? Eu? Propreão Sagitário Ares. Mas olha, é tudo fogo, por isso que não para, eu tava pensando, deve ter um peixes. Tem um marido, peixes com peixes. Ah, é? É, ele é peixes com peixes, assim, é sério, é tipo, é um outro planeta. mas a gente se dá bem, mas é, só tem um marido em peixes. Que ótimo. Eu acho que era isso, né, Carol? Era, foi ótimo, foi muito bom. Depois vocês me contem, o que vocês acharam do clipe, que daí vocês vão entender mais. Meu Deus, eu vou ver agora. Ai, não adianta ser bonito, ter cabeça vazia, beleza, vai embora, saber, Floria, Viva. Não, mas e quando eu for para a Floripa, eu quero conhecer vocês, vocês me levam em alguma livraria lá. Sim, com certeza, sem dúvida. É preciso tirar esse ranço que eu tenho em Florianópolis daqui, de não me encontrar culturamente, sabe? É? Porque eu vou visitar a minha irmã e, falo para a minha irmã, quero ir em uma livraria, ela me leva lá na livraria do shopping. Não, aqui está complicado mesmo, Nessie. Mas agora tem que ir em algumas boas, tem a Livros Livros, tem a Latinas, que é bem legal, tem os cebos ali do centro, parece que tem os cebos que agora meio que reformularam, então tem os lugares legais, sim. Se eu ficasse rica, eu ia abrir uma bela livraria lá, uma livraria com cat café junto. Sim, meu Deus! Vem! Ia ser massa, né? Simplicidade, a primeira imprensa, daí pode contar com a gente, né? A Caropa pode prestar esse serviço, ela não manda pauta exclusiva para várias pessoas. Não ia ter esse sucesso que ela teve, né? Na divulgação, inclusive, acho que a gente tem que estudar. E é que eu era tão, é que eles não podiam nem reclamar, porque era uma época que as modelos, hoje em dia se fala, ah, quer dar uma entrevista, todo mundo quer dar uma entrevista, porque é Instagram e tal, mas naquela época, modelo não podia falar, era até tipo, ah, não, as meninas, ninguém queria dar entrevista, porque, é isso, não era legal você ser amiga de jornalista, assim. Então, eu era a única, eu era aquela que falava, olha, fulana, vem aqui, que tal backstage não tem comida, eu soltava as bombas, assim. E daí, como eu ajudei muita gente, os jornalistas também foram legais comigo, porque eu também sempre dava a pauta, né? Até hoje eu faço isso, eu tenho ideia, eu ligo para a Susana Barbosa, lá nele, chama, faz a capa com tal e tal pessoa, assim, eu fico pensando, eu gosto de ficar pensando em pauta, só que eu não quero também estar numa redação, porque é isso, eu gosto de ser, talvez seja o lado pisciano, que é meio fluida, né? Que você pode estar em vários lugares. Muito bom. Michelle, muito obrigada, a gente ficou muito feliz de receber aqui, são muitas histórias, realmente, e eu estou de cara, tá? Não esperava ouvir tanto. Ah, tinha uma ideia, mas eu não imaginava que ia ser tanto, assim, foi muito legal o jeito que você caminhou pelas histórias, foi muito bom. Foi muito bom. Obrigada, Michelle. Um beijo, gente, obrigada, viu? Vou comer meu pinhão. Beijo, tchau, tchau, dá tchau, Magna, tchau, tchau. Tchau. Se você gostou desse episódio, quer conhecer mais o nosso trabalho, ouça as temporadas anteriores. Tem muito bate-papo entre amigas sobre livros, tem entrevistas com autoras e autores, e tem até uma série especial narrativa premiada, sobre literatura catarinense. A gente garante que você vai se surpreender. E considere também apoiar o Pós-Fácil. Acesse apoia.se barra Pós-Fácil Podcast. Doando a partir de R$ 10,00 por mês, você já sabe, você apoia o jornalismo cultural independente, feito por mulheres, e ainda concorre a combos de livros todos os meses. O Pós-Fácil Podcast é uma realização do Pós-Fácil Hub de jornalismo em áudio. O roteiro e a apresentação desse episódio são de Stephanie Scioli e Carol Pass. A edição é de BZT Estúdio. Para conhecer mais sobre a gente, acesse posfácilhub.com Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil. Pós-Fácil. Pós-Fácil.